A vitória do Grêmio ajudou um pouco, ou muito? Ajudou, deixou, estacionou ali, né? Vamos ver então o gol da vitória do time do Renato Gaúcho. Tá dando jeito no time, seu Jair? Tá, durou bem. Aí o Jair, só 7 minutos no segundo tempo, fazendo vitória 0, Grêmio 1. Lá na Arena Fonte Nova, com quase 20 mil pagades. O Henrique Almeida, no primeiro tempo, já havia perdido dois gols, né? Agora olha esse cruzamento aí, Fael e Jair Bala, do Douglas. O cara sabe bater na bola, né? Bate, é, caiu, bate, bate, bate. Diferenciado, né? Não gostou dessa vitória do Grêmio? Gostei, é claro, né? Olha, tudo que favorece o Cruzeiro, eu gosto. E o Grêmio tá mais vivo do que nunca na briga pelo título. Daqui a pouquinho a gente vai analisar a matemática, né? Então vamos sacudir a rede. Santos 2, Fluminense 1, tá aí o Copete fazendo. E o informe esse desse Santos, que onde você já jogou, seu Jair? É, o informe do Sul. Azul, com meia amarela. Ele viu que pra vencer tem que ter azul. Aí o Santos estava ali na Vila Belmiro, vou colocar as cores mais bonitas. E colocou e deu certo, né, Leopoldo? Tá bom. Aí o Fluminense empatando com Elton Silva. E o Santos com Ricardo Oliveira. Esperto, Ricardo Oliveira. Como sempre, né? É o que eu falei, o Santos continua nessa briga. Como que se coloca bem, né? Ele passa o seu... Ele é, ele é, ele é. Ele é demais. Então o Fael acha que o Santos também é um time que... É. Tá chegando. E o Serginho falou que o Inter pode passar o Cruzeiro. O Figueirense também, né? E o Américo Santa Cruz. E eu tô achando que o Cruzeiro vai terminar como lanterna dessa competição. Eu tô achando que o Cruzeiro vai terminar como lanterna dessa competição. Tudo que vocês falam a gente não escreve. Que não tem credibilidade. Então pode continuar falando. Então vamos aqui a matemática do Departamento de Matemática da UFMG. O Palmeiras 64,7%. Ainda, né? Vai jogar no domingo com o América lá no Estádio do Café. É. É couro lá em Londrina. Pra ser sincero, assim... O Palmeiras 22,2%. A expectativa é que o Palmeiras ganhe do América, né? Difícil demais. Vai ter um empate falando sério. Mas é o que deve acontecer. Porque o estádio neutro, aliás, com a maioria da torcida do Palmeiras. O Palmeiras tá julgando. O Palmeiras ganhou um mando de campo nessa aí. E tá difícil, Léo. Tá realmente muito difícil. O Atlético tem que ganhar todas aqui pra frente. Não pode pensar em empate mais ou menos. Começou essa rodada com 11,4. Então deu essa queda aí. 7,6. O empate concorrente que a gente vai ver os melhores momentos. E lance problemas. Daqui a pouco foi muito ruim. E o Santos veio crescer a sua perspectiva aí. De conquista do título, de 2,8% para 5,2%. E depois da rodada, o Palmeiras vai a 8,4. E o Atlético vai cair pra 6,1. Faltando 8, 9 jogos aí. É difícil demais. Agora é legal ver esse desespero, essa turma do Z4. O tanto que eles ficam rindo, né? Legal demais. Já tá acostumado. Dois anos lá perto do Z4. Então estão felizes lá já. Eu não tô no Z4. Tá vendo? Mais um erro do garoto. Você não está no Z4? Tá na porta. Você tá na portinha. Vai entrar hoje. Você tá na portinha do céu, menino. Ou do inferno. Atlético Paranaense e Sapecoense. E a Sapecó fez 1x0 lá na Arena da Baixada com o Hernando. O Atlético Paranaense teve que virar, né? Correr atrás. Porque tá ali. Nessa grama sintética aí, é difícil bater o Atlético Paranaense, viu? É o melhor mandante do campeonato. O Hernando empatou. Depois do segundo tempo, Pabllo fez 2x1. O Matheus Rosseto, 3x1. A grama sintética, o melhor jogador do Atlético Paranaense. É também, viu? E eles souberam usar isso, né, Fael? É, muito bem. E aí a Redico não para de sacudir. Daqui a pouco tem os melhores momentos do 0x0 do Corinthians com o Atlético. Mas agora o esporte e o São Paulo, que é outro resultado que interessa ao Sérgio. Foi bom. Foi bom o empate. Então vamos ver aqui o que aconteceu lá na Ilha do Retiro. São Paulo, o Thiago Mendes fazendo 1x0. E antes disso, o São Paulo teve 3 chances legítimas, claras, claras de gol. Mas só o Thiago Mendes conseguiu bater o marcão. Aí depois o esporte liberou e o Diego Soga foi fazer um golaço. Golaço, é. Um golaço mesmo, né? Aí o cruzamento da direita. O que ele fez ali, seu Jair? Ele tentou matar a bola. Vamos repetir isso aí. A bola subiu um pouco, né, Fael? É, ele dominou sua bola. Porque é o seguinte, a gente tem na bancada o mestre Jair Bala, que é o cara que jogou só com o Pelé no Santos, tá, Fael? Então na hora que você for zoar o seu Jair, você tem que pensar, lembra? Se a gente fizer a lista de craques que ele jogou lá do Jair, o Jair era um desses craques e a gente vai ficar o programa inteiro. Exatamente. Então, Jair Bala, não vamos colocar o gol no ponto aqui, só explicar. Porque o Jair Bala, sabe por que eu estou falando isso? Espera aí, gente, calma. Porque o Jair Bala é rei da bicicleta, não é, seu Jair? É, e essa... Essa aí foi bicicleta? Vamos ver agora. Ele domina na coxa. É? Por isso que a bola ficou boa pra ele. Deu sorte ou é craque? Não, ele é bom, ele sabe, ele tem habilidade. É vôlei de bebeto? Ah lá, ele deu meio a bicicleta. E não encostou no braço, ele não ajeitou com o braço? Não, 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 não. E esse jogo é importante pra... Foi o advogado do diabo aqui. Não foi não, não foi não. Foi na coxa. Espera aí, acho que resvalou no braço. O cara subiu e ele fez o braço. O chefe, infelizmente, eu não vou poder... Ah, eu tô com o Jaibala. Olha lá, ele suspendeu o braço, ajeitou com o braço. Ele tira o braço. Não. E daqui a pouco a gente vai saber se foi mesmo falta no Gabriel. Foi o Gabriel que sofriu a falta? Gabriel que sofriu a falta. Tem muita gente bombando aqui no... Eu vou explicar aqui, eu vou explicar, eu faço questão de explicar isso. Você fala demais, o pessoal de casa já sabe que você fala demais. Ninguém ouve, ninguém dá atenção, não. Então agora dá pra...